O comandante da 17ª Região da Polícia Militar de Pouso Alegre, no sul de Minas, recebeu um pedido especial nesta semana. Em uma carta deixada na caixa de correspondência da casa dele, uma menina de 13 anos pediu um chinelo e um refrigerante para ajudar no seu Natal. O pedido fez com que a PM se mobilizasse e realizasse o desejo da adolescente nesta última quarta-feira. O coronel Lucas Pinheiro do Santos Neto contou que tem costume de checar suas correspondências todos os dias após o fim do seu expediente. Entretanto, nesta segunda-feira, dia 8, foi surpreendido com a cartinha escrita à mão pela garota. Na carta ela escreveu Vim nesta carta pedir ajuda para o meu Natal. Moro com minha mãe. Ela está desempregada. Eu gostaria de um guaraná e um chinelo. Na carta, também estava o nome dela, o endereço e o telefone para contato. Diante do pedido, o policial mobilizou a equipe e eles fizeram uma campanha para arrecadar os produtos pedidos pela menina. Além do chinelo, o coronel contou que os militares compraram vários refrigerantes, uma mochila, materiais escolares, carnes e outros alimentos para auxiliar a família que agora terão o que comer por pelo menos três meses. A menina contou ainda que não sabia que aquela casa era de um policial militar e revelou que ela distribuiu pela cidade pelo menos 20 cartinhas, cada uma delas com um pedido diferente.